Nunca pensei que você Passa tempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca me enriquei Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca me enriquei Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca me enriquei Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca me enriquei Te amo como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Feliz em dizer Feliz em dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você